Eu não fujo assim, mas... Boa tarde, meninos e meninas do sétimo ano. Hoje presente na aula, Laline, Richardson Rabelo e Ruth, até o momento. O que vamos fazer na nossa aula de hoje, o que vamos abordar? Primeira coisa, preste atenção às informações. No finalzinho da aula, tem quatro questões para serem copiadas no caderno e respondidas. Os alunos do presencial, eu olho na segunda-feira. Os alunos do online vão enviar no class. Precisa copiar na hora que eu estiver explicando aqui o conteúdo, estiver explicando a questão? Não precisa, por quê? Ok. Lá no class, eu já postei o slide da nossa aula e as questões. Então, depois você, com calma, vai copiar as questões e responder de acordo com o que a gente vai ver aqui. Tia. Oi. Precisa escrever os slides ou só as questões? Só as questões. Quando chegar lá nas questões, eu explico. Não precisa anotar nada da nossa aula, tá? É só prestar atenção. Com relação ao nosso conteúdo, energia e o meio ambiente, a gente vai ver hoje as duas confederações, as duas conferências ambientais. Quem está no presencial, já na aula de segunda-feira que passou agora, vocês fizeram anotações no caderno? E aí? Qual, Tia? De geografia, segunda-feira. Teve anotação no caderno? Deixa eu olhar aqui. Segunda-feira foi. Teve, teve, sim. Coloquei lá a energia e o meio ambiente, coloquei a conferência de Estocolmo, de Estocolmo, Protocolo de Quioto, Eco-92 e... Exatamente. E a Sarah mandou a gente copiar isso mesmo. Ela não mandou, a Sarah colocou no quaderno para a gente copiar, né? Pronto, prestar atenção. É, Conferência de Estocolmo, de 1972, na Suécia. Protocolo de Quioto, no Japão, em 1997. Eco-92, em 1992, no Rio de Janeiro, Brasil. E aí nós temos outras, que faz parte de todo o processo. A gente vai estudar algumas no decorrer das nossas aulas. Hoje, especificamente, a gente vai ver Estocolmo e Protocolo de Quioto. Que a atividade é com relação a esse nosso assunto. Boa tarde, Amanda. Amanda, que já chegou com a aula em andamento. Não precisa copiar nada, só prestar atenção. No final da aula tem as questões, mas o slide já está disponível lá no class, para que você copie com calma. Quem está no presencial, entrega na escola. Quem está no online, envia no class. Então, vamos lá. Bora começar. Vamos lá. Conferência de Estocolmo, que é o primeiro ponto que a gente vai analisar das questões ambientais, que são encontros ambientais. O que a gente precisa entender, que vocês precisam assimilar, que essas conferências, esses encontros, esses protocolos, essas reuniões, elas acontecem com um objetivo específico. Que objetivo é esse? Pensar no bem-estar do meio ambiente, que de certa forma vai ajudar o desenvolvimento da sociedade. Então, se um país causar um mal ao meio ambiente, automaticamente esse mal não vai ser só esse país. Consequentemente, ele vai se agravar, vai se estender para os outros países. Por isso que eles têm essa preocupação. Se você polui o ar atmosférica, então vai poluir todo o nosso planeta. Se você poluir as águas, as águas de um rio vai se encontrar com águas de outro rio, vai desaguar em um oceano. Então, automaticamente vai poluir as águas do nosso planeta. O lixo que é jogado nas ruas, da mesma forma, vai poluir o nosso solo. Então, eles têm essa preocupação. Então, eles se preocupam com desmatamento, queimadas, poluição. Aí, gera aquecimento global, camada de ozônio, efeito estufa, problemas no nosso clima, derretimento das geleiras. Então, os países, eles têm essa preocupação ambiental. Aí, a primeira conferência no mundo, mundialmente, foi a de Estocolmo, em 1972. Então, essa conferência, ela pode ser chamada de Conferência do Estocolmo ou Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano. Por quê? Quem deu o pontapé, o marco inicial, para que os países começassem a analisar o meio ambiente como um ponto preocupante, foi a ONU. Ela convidou países a participarem dessa conferência. Então, foram aproximadamente 160 países que fizeram parte dessa reunião, em 1972, na cidade de Estocolmo, no país da Suécia. Por isso, chamado de Conferência de Estocolmo. Olha aí essa observação para vocês. Estocolmo é uma cidade, dentro de qual país? Da Suécia. Então, se em algum momento eu perguntassem para vocês, não só hoje, mas em qualquer outra aula, qual foi a primeira conferência que ocorreu no mundo com relação ao meio ambiente? Conferência de Estocolmo. Estocolmo. Em qual país está localizado a cidade de Estocolmo, onde ocorreu a primeira Conferência Mundial? Suécia. Suécia. Qual foi a primeira conferência que ocorreu no ano de 1972, já pensando nos problemas ambientais? Conferência de Estocolmo. Olha só, uma informação que a gente pode fazer, elaborar várias perguntas em cima dela. Esse foi o primeiro evento organizado pela ONU, Organização das Nações Unidas, para discutir de maneira global as questões ambientais. Quando se fala de maneira global, é porque inclui vários países. E quando se fala de questões ambientais, são aqueles pontos que eu já mencionei. Desmatamento, queimadas, poluição. Poluição, lembrando que é dividida em três partes. Poluição atmosférica, poluição terrestre, que é a do solo, e a poluição das águas, que a gente pode chamar de marítima ou aquática. Já estudamos sobre isso em aulas anteriores. Aí, essa conferência de Estocolmo, ela chamou a atenção pelo fato de quê? De uma série de degradação da natureza, que estava criando riscos para a sobrevivência da humanidade. Olha só. A ONU percebeu que as ações de vários países estavam degradando a natureza e criando riscos para a própria humanidade. Por que a gente pode dizer isso? Vamos analisar. Que eu já fiz essa pergunta com relação ao nosso conteúdo anterior. Energias renováveis e não renováveis. Olha só. Hoje em dia, a gente tem uma necessidade de ter água na nossa casa. Rede de esgoto, rede de saneamento básico. Ter uma caixa d'água que recebe água e deixa ali armazenada para qualquer momento que você necessitar. Para fazer uma comida, para tomar banho, para lavar uma roupa, para lá passar pano na casa precisa da água. Propriamente para beber, que você pode pegar água da torneira, ferver e depois esperar esfriar, colocar na garrafa e na geladeira. Então, olha a importância da água na nossa vida. Se todas as águas do nosso planeta ficarem poluídas, a gente vai conseguir sobreviver? E aí? E aí, essas questões ambientais, elas acabam agravando a nossa sobrevivência. Então, a gente não vai conseguir sobreviver, hoje em dia, sem uma água. Então, essa água, ela tem que ser o quê? Cuidada, preservada. O nosso clima. Vocês já imaginaram? Se daqui a alguns anos, que a gente não pode definir exatamente quanto tempo. Mas pode ser daqui a 10, daqui a 50, daqui a 100. Em alguns anos, se o nosso clima continuar, continuar do jeito que está, com queimadas, derrubadas, poluição do ar. O nosso clima continuar cada vez mais quente por conta da camada de ozônio, por conta do aquecimento global. Vai chegar um período dentro da nossa sociedade, da nossa história. Para sobreviver, a gente vai ter que inverter os horários. Inverter como, professora? Hoje em dia, a gente estuda durante o dia, manhã e tarde. Se o clima continuar piorando, ou seja, os raios solares continuarem chegando com maior intensidade até a nossa sociedade, Talvez, daqui a alguns anos, em vez da gente estudar durante o dia, a gente vai ter que estudar durante a noite. As aulas vão ter que ser à noite. E o dia vai ser para dormir, para descansar, ficar dentro de casa. As atividades, elas vão ter que ser, ó. Elas vão ter que ser ao contrário. Por quê? Porque se você chegar a sair com a grande intensidade que estiver no momento, você pode ter uma queimadura de primeiro, segundo, terceiro grau. Você pode pegar uma insolação, câncer de pele. Por isso a preocupação dos países com a questão ambiental. Principalmente com o clima. Porque pode chegar a esse ponto, da gente inverter, todo mundo trabalhar e estudar à noite, e durante o dia, ter que ficar dentro de casa, para não correr riscos, expondo a nossa saúde. Pode ser, tá? Bora lá continuar. Richardson perguntou. Tem lugares que é assim. Richardson, é uma pergunta ou você está afirmando? Chato. Atualmente, temos locais que eles não são com relação ao sol. É com relação à neve, ao frio. Então, durante um período, por exemplo, principalmente nos países da Europa, quando é muito frio, é um período muito frio, eles não têm aula. Quando tem as nevascas, como eles chamam. Não têm aula. As crianças, as famílias não vão trabalhar. Fica todo mundo dentro de casa. E 99% das casas, elas têm aquecedores. Exatamente. Para que elas não morram de frio. E aí, vocês devem estar pensando agora assim. Ou eu queria estar lá para não ter aula. Não, também não é assim, tá, meu povo? Lá, eles já têm esse costume de aula online. Ele já tem esse costume. Já faz parte da rotina dele. Nesses períodos que não tem aula na escola, não tem trabalho nas fábricas, nas lojas, ou seja, nas empresas, as pessoas trabalham em casa. Como se fosse agora a nossa pandemia. Eles já têm esse costume. Então, eles não sofreram muito com essa questão. Tem até um episódio, deixa eu ler aqui. Tem até um episódio do Cris que eles não vão para a escola porque estava nevando muito. Isso. Só que ali na questão da escola do Cris, era uma escola pública, né? E era lá naquele tempo, muito tempo atrás. Hoje em dia, com a nossa tecnologia, mesmo as escolas públicas, elas já têm... Aí eu estou falando de forma geral, tá? Elas já têm acesso para essas crianças. Tem tablet, internet, tem um chip. O que os nossos governos estão fazendo aqui no Brasil, já ocorre nos países de fora, tá? Então, vamos lá dar continuidade. Aí, essa conferência de Estocolmo, ela precisou definir objetivos. Objetivos para esses países poderem colocar em prática. Então, quais foram eles? Nós temos o primeiro, discutir as mudanças climáticas. O que é discutir? É procurar entender por que existem países que fazem... Tem ações negativas, enquanto outros países se preocupam com o ambiente. Discutir a qualidade de vida, ou seja, impedir a poluição. Debater soluções para reduzir os desastres naturais. O que são esses desastres naturais? Nós temos, por exemplo, os tsunamis, os terremotos. Eles são desastres naturais. Mas que, de uma certa forma, a gente tem como impedir que ele aconteça? Não. A gente não tem como impedir. Mas, temos como evitar que famílias se desenvolvam próximo daquelas áreas. Por exemplo, se um vulcão, ele vive em constante erupção, Então, eu não posso, como governante, deixar uma família se instalar perto de um vulcão desse. Por quê? Porque ela está colocando em risco a sua vida. Reduzir soluções para modificar a paisagem, a questão dos desmatamentos. Discutir base de desenvolvimento sustentável, que é esse desenvolvimento sustentável. A gente vai ter aula específica só sobre isso, tá? Mas, são os três R's, como eu costumo dizer. Reduzir, reciclar e reutilizar. A coleta seletiva, o lixo separado em lixeiras apropriadas. Você, de uma certa forma, ter algum objeto que você pode reutilizar ele de várias formas. Vou dar um exemplo. Aqui em casa, a gente compra muito produto de limpeza naqueles galões grandes, de cinco litros. Então, quando ele acaba, o que é que eles fazem aqui em casa? Corta, corta uma parte dele e a minha mãe faz jarros de plantas. Eu ia dizer exatamente isso, tia. Então, não é um plástico que é jogado no lixo. Ele está sendo reaproveitado. Outra coisa também que a gente faz. Como as máscaras que a gente utiliza todos os dias, a gente tem que estar lavando. Cada um tem um desses recipientes que são cortados específicos para as suas máscaras. Então, a gente está reutilizando. Coloca a máscara de molho, no outro dia enxágua ela. Olha, gente, utilizando um plástico que poderia jogar no lixo? Poderia. Mas a questão ambiental, você pode o que? Reutilizar. Mas a grande maioria das pessoas utilizam exatamente para essa questão das plantas, dos jardins. É feio, tia? Não. Pelo contrário. Além de você estar cuidando do meio ambiente, porque o plástico demora muito a se decompor, você está reutilizando um produto que você não vai precisar gastar muito dinheiro comprando vasos. Você pode pintar ele. Compra tinta guache, várias cores. Aí você pode pintar, fazer desenhos. Você pode personalizar exatamente, deixar ao seu critério. Caixa de leite pode ser também reutilizada. Então, existem várias formas. Que a gente vai ter uma aula específica só sobre isso, só sobre essa questão de desenvolvimento sustentável. Aí, além da conferência de Estocolmo de 72, nós temos também o protocolo de Kyoto. Um tratado internacional assinado em 1997, na cidade de Kyoto, no país do Japão. Qual a finalidade, qual o objetivo relacionar problemas e procurar soluções com relação ao efeito estufa e o aquecimento global, que são lançados na atmosfera, sendo o principal deles o CO2, que são as fumaças dos automóveis, dos meios de transporte, das fábricas, que a gente já falou sobre isso em outras aulas, outros assuntos. Mas, pegando, por exemplo, recapitulando, as fábricas, elas precisam daquele filtro nas chaminéses, que é para evitar que o acúmulo de poluentes sejam jogados no ar. Os automóveis, os meios de transporte, a troca do óleo, que é exatamente qual é a função do óleo? Filtrar a gasolina para que aquela fumaça que sai no escapamento dos meios de transporte não contamine tanto o nosso meio ambiente. Então, é essa a maior preocupação. A questão do aquecimento global, a questão do CO2 que é jogado na nossa atmosfera. Então, a gente já está vendo o protocolo de Kyoto, que em 1997 reuniu vários países. E aí, o que esse acordo, ele mencionava? Vamos lá. O acordo possui diretrizes e propostas para amenizar o impacto dos problemas ambientais, por exemplo, as mudanças climáticas, o clima. Dessa maneira, os países que assinaram o documento comprometeram a reduzir a emissão em 5% foram todos os países que assinaram, professora? Não. A gente vai já ver. Tivemos países que assinaram e tivemos países que se recusaram a assinar e tivemos aqueles que disseram assim, não, eu vou pensar primeiro. E até hoje não deram resposta nenhuma. De 97 até hoje ainda estão pensando se vão assinar ou não. O famoso gabelar, enganar o povo. Vale lembrar que o protocolo de Kyoto somente entrou em vigor em 2005, com a adesão da Rússia e no tocante dos países que a gente vai ver. Olha só. O protocolo de Kyoto ocorreu em 1997. Os países começaram a assinar, alguns sim, outros não, mas ser colocado em prática mesmo, o que é colocado em prática? Analisar se os países estavam fazendo certo, se estavam cumprindo, foi a partir de 2005. Antes disso, alguns países já estavam realizando? Estavam. Mas não tinha fiscalização. Fiscalização começou quando? Em 2005. Aí vamos observar agora, quais foram, a gente vai observar agora, quais foram os países que assinaram, quais foram aqueles que se recusaram, e quais foram aqueles que, como eu disse, enganaram, engabelaram o povo do protocolo de Kyoto, da conferência, dizendo que iria pensar. Vamos ver. Nós temos aqui, ó. De verde, aqui nós temos o mapa mundo, que representa todos os países, tá? Todos os países do nosso planeta. De verde, foram os países que assinaram. De amarelos, foram aqueles que assinaram, lá em 97, e estão com a ratificação pendente. O que é pendente? Eles hoje não sabem se vão ou se não vão assinar. Estão pensando. De vermelho, nós temos aqueles que assinaram em 97, e hoje estão recusados. Eles não querem assinar de jeito nenhum. E nós temos o de sim, de sim, rapidinho. Aqueles que em 97 falaram assim, ó. Eu vou pensar, vou ver qual a melhor posição para o meu país. E até hoje não deram nenhuma resposta. É o sem posição. Oi? Não, eu ia perguntar sobre o sim, mas a senhora já respondeu. Pronto. Aí os quatro pontos que nós temos do lado. Países que assinaram e ratificaram o protocolo de Kyoto. Professora, o que é ratificar? Vou dar um exemplo pra vocês. Vamos supor que no começo do ano, um exemplo pra vocês entenderem. No começo do ano eu passei um documento na sala e disse assim, olha. Esse documento vocês vão assinar e se comprometendo a fazer as atividades e tirarem notas boas. Aí alguns assinaram e outros não. Então, os que assinaram, agora quando a gente retornou da pandemia, aí eu de novo com o documento e disse assim, lembra aquele documento que vocês assinaram? Agora a gente vai reafirmar ele. O que é reafirmar? Agora vocês vão dizer se vão continuar fazendo atividade ou não. Aí o exemplo. Vamos supor que o Richardson Rabelo, lá no comecinho do ano, ele assinou. Aí agora ele dizia assim, tia, eu vou pensar se eu assino, depois eu lhe dou a resposta. Então, ele assinou antes, mas agora ele está pendente, porque ele nem recusou e ele nem assinou. Aí a Amanda assinou lá no começo e agora assinou de novo. Então, ela assinou e ela ratificou, ou seja, ela confirmou que ela vai continuar do mesmo jeito. A Ruth não assinou no começo do ano. Diz que ia pensar. Povo de cinza, ó, sem posição. E até agora ela não me deu nenhuma resposta. Ela continua sem posição. A Laline assinou lá no começo. Só que agora ela disse que não vai mais assinar. Eu vou, tia. Ela assinou e agora ela está ratificando a sua recusa, se recusando a assinar. Vocês estão entendendo, deu para entender? Sim, sim. As atitudes, pronto. Então, o primeiro ponto. Países que assinaram e ratificaram o protocolo de que outro? Ou seja, reassinaram, reafirmaram. Brasil, Argentina, Peru, Tanzânia, Austrália, alguns países da Europa, como Itália, França, Alemanha, Portugal, Espanha. Pergunta do Richardson. Tia, que país é aquele ali perto dos Estados Unidos, em vermelho? Aqui embaixo? Esse aqui? Não, em cima. O da ponta? Na ponta, sim. O da ponta é o Alasca. Na ponta é o Alasca. E esse aqui do meio, ó, é os Estados Unidos. Ouviu? Estados Unidos se recusou. Segundo ponto, ó. Países que assinaram em 97 e não ratificaram o protocolo. Se recusaram a assinar. Olha, de vermelho. Estados Unidos, Croácia, Cazaquistão, Austrália também entra nesse ponto. O Alasca também entra. Terceiro ponto. Países que não assinaram em 97 e continuam sem assinar. Aquele povo que disse que ia pensar e até hoje não deu resposta nenhuma. Os sem posição, os sem posição, Vaticano, Andorra, Afeganistão, Taiwan, Timor-Leste, vários países da África e vários países do continente asiático. E o último... Aí, desses países que assinaram, que não assinaram depois, os que não assinaram antes e agora assinaram. Professora, isso é uma confusão na minha cabeça. Sim, isso é uma confusão. Por isso que a gente tem que ter bastante atenção. Porque dentro de toda essa questão ambiental desse país, nós temos aqueles que são considerados os principais. Por que principais? Porque são os que mais poluem. Então, a gente tem que ter atenção a eles. A gente viu no mapa anterior que os Estados Unidos... Os Estados Unidos estavam de vermelho. Estados Unidos, Alasca, Austrália, Croácia também. Mas especificamente os Estados Unidos. Olha só. Ele é o maior emissor de dióxido de carbono do mundo. O que isso significa? Que ele é o país que mais polui a nossa atmosfera. E ele não assinou. Então, significa que se ele não assinou, ele não se preocupa com o clima do nosso planeta. Ele não se preocupa com o bem-estar da nossa sociedade. Ele assinou em 97, mas não ratificou em 2005. Alegando que a implantação das metas propostas pelo acordo iria prejudicar o seu país. Aí, tem uma informação para vocês. Vou até ligar a minha câmera. Tem uma informação para vocês. Deixa eu vir para cá. Cadê eu? Fala, cadê eu? Cadê a Flávia? Aí, a informação. Qual o nome do atual presidente dos Estados Unidos? John Biden. John Biden, exatamente. Sabe o que foi que ele fez? John Biden. Ah, tá. Eu lembrei, é verdade. Assim que ele assumiu a presidência dos Estados Unidos, no começo do ano, sabe o que ele fez? Ele assinou o protocolo de Kyoto. Então, hoje, hoje, nesse momento, em 2021, os Estados Unidos estão preocupados com a questão do clima. Até o início desse ano, não estava. Ele estava de fora. O Biden fez o quê? Assinou. Os Estados Unidos é o país que mais polui. A gente vai ter que se preocupar com isso. Vamos ter que diminuir esse dióxido de carbono que é jogado na nossa atmosfera. Vamos ter que se preocupar. E a Rússia também. A Rússia também. Que a gente vai voltar pra lá. E o Brasil, né? A pergunta da Ruth. Foi da Ruth? Foi. E o Brasil. Bem, o nosso país lindo, maravilhoso, que tem vários problemas, ele se preocupa com o meio ambiente. A população, alguns empresários, os nossos políticos, nem todos. Mas o Brasil está com acordo assinado. Está assinado. Na teoria. Mas quando vai pra prática, Brasil polui, Brasil desmata, Brasil queima, derruba árvores, não tem saneamento básico. Cadê os nossos políticos? Não são todos. Não são todos. A gente não pode generalizar. Tem aqueles que estão procurando fazer o certo, sim. E tem aqueles que não estão nem aí. Mas o Brasil está com a assinaturazinha lá. Essa assinatura foi em 2005. 2005. Então, a assinatura que tem lá, com relação à preocupação ambiental, era do presidente do Brasil de 2005. Quem foi ele? O Lula. De lá pra cá, os outros presidentes foram só reafirmando, dizendo que iriam continuar no protocolo, que o Brasil iria continuar na parceria, que foi Michel Temer, que foi a Dilma, e agora nós temos o Bolsonaro. Inicialmente, ele queria sair, ele não queria manter, mas o vice-presidente, o Mourão, ele conseguiu convencer, mostrando que o Brasil precisava, sim, estar dentro dessa questão ambiental, ser um dos principais países, e aí todo mundo olha muito pro Brasil. Por quê? Porque o Brasil está, ultimamente, fazendo muita coisa errada com relação à floresta amazônica, desmatando, queimando. A gente viu isso nos últimos meses. Quem assiste jornal, quem vê notícias na internet, vê muito isso. Mas vamos ter aulas específicas só sobre essas questões do Brasil. A gente está falando de forma geral. Aí, atividade de casa. Presta atenção. Copiar, são quatro questões. Copiar e responder no caderno. Copiar tudo, professora? Não. Vou explicar isso agora. Por exemplo, na primeira questão, nós temos uma informação. Isso aqui é uma informação. O efeito estufa, de grande preocupação atual, decorre da emissão exagerada dos gases na atmosfera, principalmente o CO2. Em dezembro de 1997, representantes de 160 nações, reunidas em Kyoto, no Japão, concordaram em reduzir até o ano de 2012, que já passou, essas emissões, essa poluição na nossa atmosfera. Então, essa informação aqui, precisa vocês copiarem? Não. Não precisa. Mas a pergunta aqui embaixo, precisa. Dentre as propostas apresentadas, está o chamado sequestro de carbono, que consiste em aumentar o consumo do CO2 na biosfera. qual a melhor maneira de se evitar essa poluição da atmosfera? É isso que a questão quer. Então, vocês vão copiar dentre as propostas apresentadas e o item correto. Certo? Compreenderam? Sim. Sim, sim, sim. Vamos para a segunda. Segunda. Segunda questão. Mais uma vez, nós temos um texto informativo e aqui embaixo nós temos a pergunta, considerando que foi exposto no texto, não precisa copiar o texto, você vai fazer o quê? Segunda questão. Aí você vai copiar isso aqui, pode-se afirmar corretamente que... Esse é o enunciado que você vai copiar da segunda. Vai olhar qual é a resposta e vai escrever a resposta. Eu não quero a letra, eu quero a resposta, eu quero a frase completa. Certo? Entenderam? Sim. Sim. Terceira, o enunciado, bem pequenininho, o que foi o protocolo de Kyoto, copia o enunciado e a resposta que você acha correta. E a quarta questão, o mecanismo de desenvolvimento limpo, que é esse mecanismo, professora. É a preocupação em manter a nossa atmosfera limpa. Sim. Oi. Evitar a poluição na atmosfera, evitar a poluição no ar. Então, qual desses quatro pontos a gente estudou que fala sobre o aquecimento global e sobre o efeito estufa? Aí você vai copiar o item correto. Oi, pode perguntar. É só para dar a resposta, para copiar as letras não, né? Ó, vou dar o exemplo. Quarta questão, você vai copiar o enunciado. O mecanismo de desenvolvimento limpo foi criado pelo... Aí eu já vou dizer a resposta para você entender. Item D, protocolo de Kyoto. Então, você vai colocar a letra D e vai escrever protocolo de Kyoto. Os outros itens precisa copiar? Não. É o enunciado e a resposta. Deu para entender? Está ótimo. Sim. Pronto. Pronto. Aí... Presta atenção. Agora eu vou vir para cá. Agora eu vou aparecer de novo. Oi, tia. Então, para encerrar nossa aula... Oi. 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 Tia. Quando a senhora nasceu, o médico disse, vou é roxo. Ué, tu não vem não, Aline. Ué, tu para, viu? Vamos lá. Para encerrar nossa aula, as questões que eu acabei de explicar no slide, ela está lá no class. Não precisa você ficar botando pausa depois na aula, não. Vai lá no class, que está lá bem bonitinho o slide. Você copia com calma e aí também vai lhe ajudar a responder. Tá bom? Mais uma vez. Aluno presencial entrega na escola. Aluno do online entrega no class. A gente vai ficando por aqui. Bom final de semana a todos. Façam as atividades. Olha que as desculpas não colam mais. Olha o dedinho, ó. Não cola. E... Tchau. Tchau para vocês. Tchau.